Isso é uma recordação que só quem viveu sabe o que é, porque hoje você não tem isso mais, né? Nós estamos num espaço que é conhecido na cidade por o espaço da estação ferroviária. Esse espaço, ele, pra mim, ele traz as recordações melhores que eu tive de infância, porque meu pai ferroviário, neto de ferroviário, meu irmão trabalhou na ferrovia, e nós mudamos pra esse espaço aqui, minha mãe, né, minha família veio pra cá. Eu tinha sete anos de idade, mas meu pai já era ferroviário. Mas por exigência de um cargo que ele iria ocupar, a gente teve que mudar pra uma das casas, que é a primeira casa lá da frente. Então eu mudei pra cá, eu tinha sete anos. Então a gente vivia correndo, jogando bola, pulando corda, tudo aqui no sábado e no domingo. Por exemplo, na hora de dormir à noite, a gente esperava um trem passar, que era como se fosse uma música. Então o trem passava, a gente acabava com aquele barulhinho, e quando via, você já estava adormecendo. O que era bacana você ver aqui, eram as pessoas que casavam na Igreja Matriz São Gonçalo, aí eu ia viajar pra onde? Pra Belo Horizonte. Aqueles que tinham um pouquinho de condições. Então muitos casais que a gente viu, casando na Igreja Matriz, esperando amanhecer pra poder pegar o trenzinho quatro e meia de manhã, embarcava na sua lua de mel, aí passava uma semana, sete dias, aí eles voltando. A gente ficava de olho, né, já está voltando da lua de mel. Se pudesse voltar, qualquer pessoa ia ficar louca de andar no trenzinho daquele. Se você pudesse escolher uma coisa pro trem, vim trazendo de volta, o que você escolheria? Minha mãe. Minha mãe. Todos os trabalhadores que conviveram com ela, água pegava na minha casa, café de duas horas da tarde. A dona Terezinha, eu estou sem café, você me arruma o café? Ela passava o café. Então falar de estação ferroviária, falar de memória, eu falo principalmente da minha mãe.